Mercado Pecuário No Facebook tem Paracatu Rural. Você já acompanha a gente por lá? Então pesquisa aí agora no seu Facebook por Paracatu Rural. As cotações do boi gordo seguem enfraquecidas no mercado interno, influenciadas sobretudo pela maior oferta de animais para o abate. Dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, confirmam crescimento no volume abatido neste ano. De janeiro a março foram 7,344 milhões de animais abatidos no país, 5,54% a mais que no mesmo período do ano passado, 11,9% acima da quantidade do primeiro trimestre de 2021. Pesquisadores do CEPER ressaltam que o forte movimento de abate de fêmeas vem chamando a atenção do setor pecuário nacional. Ainda de acordo com o IBGE, de janeiro a março deste ano, o abate de fêmeas no Brasil atingiu 3,26 milhões de cabeças, sendo este o maior volume desde o ano 2019. Esse movimento, segundo pesquisadores do CEPER, que vem sendo verificado nos dois últimos anos, tende a ter impactos ao longo da cadeia, tanto em relação à maior oferta de carne no mercado atual, como posterior valorização dos animais de reposição. O leiloeiro Moacir Naves destaca a possibilidade de mudança dos valores no mercado do boi diante das buscas pelas reposições dos animais abatidos recentemente. Segundo Moacir, é difícil haver margem para a maior desvalorização do boi gordo com as próximas semanas sendo de uma realidade diferente nas negociações. Bom dia, bom dia, pecuaristas de todo o Brasil, nossos pecuaristas aqui do Noroeste, de Minas Gerais, bom dia, Francis, toda a equipe da Boa Vista FM, sejam todos bem-vindos a mais um relato da semana. Semana que nós tivemos aí vários leilões, com os preços razoavelmente bem. A liquidez cada dia que vai melhora mais ainda e se a conscientização dos novos preços de mercado de agora para frente e o mercado segue aí dentro daquela linha que eu falei para vocês semana passada, semana atrasada, nessa onda, sem nada subir por esses dias. Mas acredito eu que tem uma luzinha no final do túnel, a partir de agora. Parece que tem um ledzinho que acendeu lá no finalzinho do túnel. Esse ledzinho é o quê? É simplesmente o nosso mercado que todo mundo vendeu boi gordo, está com dinheiro no frigorífico e tudo mais e começou a receber esse dinheiro novamente. Bom, o que é que acontece? Ele precisa de reposição. A cadeia de mercado segue dessa linha. E essa reposição começou a ter agora, durante essa semana agora, nós começamos a ter essa reposição desses animais que foram abatidos há 30 dias atrás, 40 dias atrás e indo o pecuarista ainda está assim, será que eu compro, será que eu não compro? Será que vai abaixar mais? Acredito eu que não. Acredito eu que já está dentro do limite. Da agora para frente existe a possibilidade de diminuição da oferta de boi gordo para o frigorífico, isso demanda demais na situação e esse ano realmente ainda está muito melhor do que os outros anos anteriores, visto da seguinte linha. se você for fazer a venda de arroba hoje para o frigorífico, no preço que está e consegue comprar as mesmas arrobas que você vendeu para o gado de reposição, o mercado é uma nova linha de trabalho da agora para frente. Então aí o doi gordo começa a vender 220, 230, 210, 200 reais, uma boiada um pouco mais fraca, na faixa de 180, 170, até alguma coisa de 160 reais na vacada, ainda é bom negócio. Por quê? Porque você está repondo a vaca magra de 1.900, de 1.800, 1.600, igual nós tivemos no leilão de sexta-feira. Então assim, existe a possibilidade de você fazer uma boa reposição com os novos preços que tem hoje no mercado. Então o mercado segue com uma linha diferente agora para frente. Logicamente tem muita gente que vai ofertar gado da agora para frente, porque devido a seca agora, a partir de agora, os passos começam a ter um pouco mais de dificuldade, você tem que colocar um pouco mais de ração para os animais, às vezes muitos desses gastos são um pouco mais onerosos. Então eu acredito assim, que o mercado segue nessa mesma linha de trabalho da agora para frente e você precisa de andar com esses novos preços. Novos preços, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir colocar ainda quantidade a mais de bezerros em relação às commodities que tinham anteriormente, às trocas que tinham anteriormente. As trocas anteriormente faziam-se um boi gordo para cada 2,2 bezerros. Um boi gordo para 2,2 bezerros, essa é a média nacional. Esse ano a média vai cair, essa média vai chegar aí na casa de 2 a 2, alguma coisa. Então assim, 0,2 em cada 5 bezerros é um bezerro a mais. Entendeu? Então se a gente fizer essa linha de raciocínio, ainda tem um ganho muito grande ainda e o mercado ainda segue firme e forte. Boi gordo na faixa de 230 até 210, isso aí eu vi muita coisa sendo vendida. Bezerro nelore, alguma coisa entre 240, 230 até 270, com uma bezerrada muito boa. Existe um mercado diferenciado para certos animais que passam um pouco mais de 300 reais, mas eu acredito que isso aí já é uma conta que não é do dia a dia. Mas também temos umas opções da agora para frente. Nós vamos ter muita vaca magra, nós vamos ter muito garrote da agora para frente, muito bezerro da agora para frente, com uma opção muito boa para a sua reposição. Então você sabe aí onde encontrar. Atualize aí a nossa agenda de leilões. Nós temos aí segunda, quarta, quinta, sexta-feira. Aí de semana que vem nós temos aí os leilões carga fechada, através do nosso site canal mcn.com.br ou mcnleilões.com.br. As nossas transmissões. É muito importante você estar acompanhando para ligado na pecuária. E nós tivemos aí inúmeros leilões durante essa semana. E agradecer a audiência desse pessoal que sempre está conosco, e principalmente você que está aqui pela rádio conosco. Forte abraço, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem nós estaremos de volta com mais um relato da semana. Tchau, tchau. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehehe. Nós gostaríamos muito de ter você como nosso parceiro. Como? Primeiro, seguindo as nossas redes sociais. No seu aplicativo favorito, você pesquisa aí por Paracatogural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, em áudio no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de áudio. Também tem nosso site, paracatogural.com. Você pode colocar nosso site no seu navegador favorito como página inicial ou ainda cadastrar o seu e-mail para receber por e-mail as nossas notícias. Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os seus amigos, comentando os vídeos, os posts e os áudios. Se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente com qualquer valor via Pix ou patrocinador do nosso programa. Anuncie aqui ou no site ou nas redes sociais o seu produto, o serviço, a sua empresa. Nós precisamos de você para continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional. Grande abraço a todos que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV e pela rádio. Seu Paracatogural fica por aqui, mas a gente volta em breve com a graça de Deus. Muito obrigado, hein? Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural